Nos depoimentos da Comissão Especial de Inquérito que analisa a questão dos contratos, pagamentos e plantões da Secretaria Municipal de Saúde em relação à Fundação Estatal de Bauru, a Ferbis, ouviu a atual diretora da Ferbis, a Eliane Colete da Rocha, assistente social que já tem experiência no setor. Quando que a senhora assumiu a diretoria, por favor? Eu assumi em 19 de julho de 2021. Nesse momento, a partir do depoimento da senhora, um ponto principal para a gente resumir, são exatamente esses ajustes de prestações de contas que já aconteciam entre pagamentos de plantões da Secretaria para a Fundação. O que a senhora pode contar para a gente do depoimento que a senhora está discutindo nesse momento com a Secretaria? Então, na verdade, esse encontro de contas, num primeiro momento, assim que eu assumi, o Secretário Municipal de Saúde de Bauru nos convidou para uma reunião, onde a gente fez a discussão. E a gente já tem alinhado com a Secretaria e já está fazendo esse encontro de contas da forma que foi solicitado no menor tempo. Inicialmente seriam em 60 dias, mas a gente já está conseguindo fazer em 30 dias. Mas, assim, deixa claro que a qualquer momento a Secretaria tem a prerrogativa de nos perguntar quanto ao saldo residual. E isso ser nos solicitado, informado e abatido das parcelas subsequentes. Ou seja, se tiver, a partir dos relatórios, qualquer vontade ou interesse da Secretaria que é contratante, ela faz o pedido ou a Fervis que fará a devolução eventual. Exatamente. E isso já foi feito até numa devolução agora em 6 de setembro. Aquela de valor de 2 milhões que a senhora falou, solicitado pela Secretaria. Exatamente. E, por fim, a questão das eventuais deduções dos repasses que fazem parte deste bojo. Exatamente. Também, se precisar fazer as deduções, são feitas abatidas da parcela do saldo existente. Muito obrigado à doutora Eliane Coletti da Rocha, que é diretora da Fundação Estatal de Saúde. Os depoimentos continuam nas Comissões Especiales de Inquérito da Fervis, aqui na Câmara Municipal de Valdo. Nelson Gonçalves, para a Rádio e a TV Câmara. A Câmara Municipal de Valdo.